Olá meus amores, bom dia! Hoje vou mostrar pra vocês, chegando aqui no cantinho da Cleo, mostrar pra vocês como está ficando o cantinho da Cleo, na roça, vida na roça, né? Um bom dia no som dos pássaros, dos pássaros, dos passarinhos, né? Ouvindo aí o somzinho, um dia lindo, deu uma chuvinha à noite e agora estamos, né? No tempo aí bem gostoso, arejado. Vou mostrar pra vocês como está ficando aqui no meu cantinho, gente. Eu sempre estou batendo aqui na tela, no YouTube, mostrando antes, porque eu não quero perder momentos nenhum, sabe? Tá ficando devagarzinho, gente, do jeito que a gente quer, né? Olha que paisagem linda! O que vocês acham? Né? Então, todo mundo que conhece aqui, a Cleo já sabe que a Cleo mora na roça, um cantinho abençoado por Deus. Olha que lindo, gente, que paisagem, tudo verdinho. E o tempo tá bem bonito, bem chuvoso. Graças a Deus, ficou tudo verdinho de novo, porque esses dias aí, depois das enchentes, deu uns dias de sol, mas já tá voltando tudo ficar verdinho de novo. Mostrei esses dias aí, eu fazendo a cerquinha, né? Olha, vou mostrar pra vocês também aqui, ó, como que a Cleo deixa tudo limpinho, tudo organizadinho, tá vendo? Então, pessoal, eu conto com vocês, que é aqui eu mostrando pra vocês a realidade da casa, do cantinho da Cleo, né? Aqui é a área de vazio que a Cleo tá fazendo, mas o esposo, os filhos, né? E aqui na roça, muitas pessoas falam que aqui, onde a gente tá fazendo esse cantinho, é um lugar bem aconchegante, todo mundo gosta de ficar aqui, final de semana, sexta, sábado, domingo, Que aqui na roça quase não tem lugar pra ir, né? E depois das enchentes aí, pessoal, acabou, né? As coisas, as estradas, né? E também vem a pandemia, a gente não pode estar muito aglomerando muita gente, né? Mas aqui é só os amigos mesmo que vem no final de semana. Dá aquela curtidinha, beber uma cervejinha, comer o pastelzinho caseiro da Cleo, né? Então, olha aqui, eu mostrei lá por lá, agora eu tô mostrando aqui, ó, mostrando do outro lado, o outro ângulo, né? Ó como está bonitinho, gente, o que que vocês... Comenta aí, pessoal, o que que vocês acham, como está ficando o lazer da Cleo, o cantinho da Cleo, tá bom? Eu agradeço a vocês, vou postar umas fotos aí também, tá? As banquinhas de sinuca aí pra gente estar jogando também, curtição, né? Tomar uma cervejinha e jogar uma sinuquinha. Tá aí, né? Devagar, gente, a gente vai chegando, construindo o sonho que a gente pretende chegar, né? Com Deus na frente, tudo alcança, né? Não é de uma vez, mas a gente vai colocando do jeitinho que Deus quer e a gente tem o propósito de fazer, né? O jeito que a gente sonha de fazer, deixar tudo bem bonitinho. Mas estou fazendo esses vídeos, esses pedaços assim, pra depois eu vim postar um antes, um depois, um ano, dois anos. Porque quem conhece a Cleo aí sabe como em dois anos a Cleo deu um trabalho aí, viu? Deu uma luta, sacudirei mais o esposo e o marido. Só Deus sabe, viu? Pra deixar tudo assim, primeiramente a Deus, né? Depois, força, coragem, né? E fé, foco, tudo isso mais, né? Então, mas graças a Deus estamos conseguindo. Vou postar umas fotos aí pra vocês como ficou. Assim, bem bonitinho, né? Estou mostrando o vídeo pra ter uma noção de como vai ficar depois. Que é como a gente fala. É no tempo de Deus, né? Não é quando a gente quer, né? Acontece esse tipo de coisa, mas é no tempo de Deus. E agora vem umas fotinhas aí pra vocês, só. Cada uma mais linda do que a outra. E um beijo, galerinha. Valeu. Espero comentários lindos. Tá bom? Um like da Cleo. Tchau. Espero vocês.